Boa noite a todos! Bom, essa pergunta para mim é difícil de responder como talvez você desejaria, porque eu não conheço muito o hinduísmo, claro, eu sei o que são os chakras, eu sei onde ele se localiza, eu sei a função de cada um, mas eu não me conheço o futuro a te responder essa pergunta. Talvez no futuro eu vou estudar sobre esse assunto, mas por enquanto ainda não dá, eu tenho tanta coisa para estudar, essa semana mesmo comprei mais quatro livros do Amazon, sobre filosofia, eu tenho que ler isso tudo, e ainda tem muita coisa, eu pratico há muito tempo, mas na verdade eu me considero ainda um aluno. Diante do que eu teria que aprender, sei bastante coisa, mas diante do que eu teria que aprender, ainda são no máximo um show da faixa preta, primeiro grau, tem oito no Aikido, então... claro, eu tenho o sétimo grau de faixa preta, é um dos mais altos, mas acho que a minha pretensão no Aikido é maior, talvez, do que as outras pessoas, acho que... acho que esse é o problema, então ainda tenho que estudar, eu me sinto alto. Então, não dá para falar para você muito sobre hinduísmo, mas eu vou falar alguma coisa, porque eu estudei mais a parte japonesa e chinesa dessa história, porque isso aí, não sei se começou na Índia, isso aí deve ter começado lá na Mesopotâmia, por aí, ou talvez no Egito, ou no Egito ou na Mesopotâmia, ou então, tem gente que acha que veio seres de outro planeta, tem gente que fala isso, seres de outros planetas e que trouxeram esse conhecimento para a humanidade, por isso que a humanidade evoluiu, etc. Eu não acredito nessa versão, o que eu acredito é o seguinte, em algum lugar, provavelmente, na Mesopotâmia, ali entre o Rio Tigre e Eufrates, que é uma região muito boa para agricultura, então, o pessoal resolveu ir para essa região e se fixar ali, porque antigamente andava todo mundo espalhado, né? Os humanos não se concentravam em cidades, porque ele não conhecia agricultura, vivia da caça, então ele ia pegando frutos em árvores, exploração vegetal e caçando, né? E quando a caça dividiu, eles ficam para outro lugar, né? Os animais, os animais fazem assim, eles estão num lugar onde tem caça para eles, eles ficam, quando acaba a caça, eles vão para outro lugar. Os índios americanos também, né? Sempre mudando, né? Mas aí, com a possibilidade de plantar e colher, e aquela região lá do Tigre de Eufrates da Mesopotâmia era muito rica, o pessoal resolveu, a humanidade resolveu se concentrar, aí começaram a se fazer as grandes, as grandes, as cidades, o hábito de morar em cidade, e a agricultura do interior, né? E no Nilo também, no Egito também, no Egito tinha o Nilo, o Rio Nilo, e o Rio Nilo, ele, na época da Cheia, ele transbordava, né? E pegava aquele humus, aquela, 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 que é fertilizante, e fertilizava todas as margens, né? Então, ali, você podia plantar as coisas e nascia bastante. E o Egito sempre foi um celeiro, né? Para todo mundo, né? Todo mundo vinha buscar comida no Egito, por isso ele era tão disputado, né? Os romanos, né? Os cartagineses, os gregos, né? Os finícios, todo mundo vai lá no Egito, porque lá para aproveitar da fertilidade. E também a região da Moçapotânia também, sempre tinha gente querendo conquistar ali a região, por causa da agricultura, porque era perto da agricultura. Agora, onde começou essa ideia de que existe uma energia, uma energia positiva, não é energia, vamos dizer, uma força, um gradiente, né? Positivo, e o outro negativo. Por exemplo, um aspecto, um que contrai, o outro que expande. Um que ama, o outro que odeia. Um que gira assim, o outro que gira assim. Aliás, um gira assim, porque aqui, nessa direção, tem ação. E não existe ação aqui. Então, ele gira para cá. Aí, quando isso se inverte, Mas pode ser assim também, pode ser só, pode girar só numa direção, não ficar girando. Também pode, pode girar assim. O que é, o que é, a eletricidade é um que, uma forma diferente de que. Existe muito tipo de que. O vazio, o vazio, o vazio é aqui. E é, é forte esse aqui. O buraco negro usa esse aqui. Agrega tudo, junta tudo, né? A terra também tem esse aqui. Já o sol, o sol é o espaço. Então, essa ideia de quem percebeu isso, Que tudo é assim. Se você for prestar atenção, absolutamente tudo é assim. Tudo tem um pólo ou outro pólo. E, esse conhecimento, Falar sobre isso, tem livros e livros e livros. É coisa simples, mas dá 10 mil coisas, Como falam os orientais. E a arte marcial é baseada nisso aí. A essência da arte marcial está nisso aí. O Ansansei falou isso. Ele falou que o Aikido se baseava em Ichirei Shikon Sangen Hachiriki. Ele estava dizendo exatamente isso. Aikido, para você fazer Aikido, você tem que compreender isso aí. Demorou para mim compreender, porque não tinha ninguém aqui para ensinar. Não é que só no Brasil. No Brasil não tinha. Mas no exterior também é difícil uma pessoa que te explique. Você lê os livros existentes, Livros do John Stevens, William Gleeson. Há muitos livros sobre Ichin, sobre Pacoá. Você compra os livros, mas você lê, você entende. Parece que é complexo. E aí, de vez em quando, você diz assim, Confúcio, que ele lamentava que ele não tinha... Confúcio trabalhou muito nisso. Só que ele aumentou. Vinha oito. Quando ele começou a trabalhar, já tinham feito 64. Além dos oito, foi colocado oito para cada intervalo. Então, deu 64. 64 situações para gerir os fenômenos. Com isso, você pode fazer planejamento, planejar as coisas. Qualquer coisa que você for fazer, comprar uma casa, construir uma fábrica, qualquer coisa que você for fazer, você pode, conhecendo como as coisas acontecem, as forças que atuam, que as coisas acontecem, você conhecendo essa força, você pode prever o futuro. Então, muita gente ganha dinheiro com isso. Falava que alguém que prever o futuro, você paga aí para mim, eu faço previsão do futuro. Mas é óbvio, tudo é assim. Você está doente? Está doente? Espera um pouco, você vai estar lá. Você está tenso, nervoso? Não se preocupe, vai acontecer alguma coisa para você? Vai acontecer, vai, porque a natureza é assim. Tudo é assim. Então, perceber isso tudo, compreender isso tudo, não é fácil. Agora eu pergunto, como que aquele povo conseguiu chegar a essa conclusão? Hoje eu sei por quê. São os meus olhos. A gente pensa que a gente é inteligente. Aquelas pessoas que moravam há dois mil anos, três mil anos, cinco anos atrás, não tinha essa inteligência. A gente tem celular, tem coisa. Então, nós pensamos que isso é inteligência. Isso não é inteligência. Isso é informação. Não é inteligência. E a inteligência é igual. Tanto que, por exemplo, você compra um livro do Platão e lê. O Platão viveu, acho que, 500 anos antes de Cristo, por aí. Você lê. Poxa. Mas é isso mesmo. O que ele descreve, fala sobre política. Fala sobre moral, ética. Fala um monte de coisa. Você tem sentido. É inteligente. Então, a mesma inteligência que nós temos aqui, eles têm. Agora, a pergunta, por isso que eu estou contando isso tudo, mas de onde começou isso? Do Egito, da Mesopotâmia, dos alienígenas, ou de onde que veio isso aí? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, mas o fato é o seguinte. Da Mesopotâmia ou do Egito, ele migrou para a Índia. Ou fala assim, não, mas começou na Índia. Também pode ser. Só que, eu li esses dias, descobriram coisas, existência de gente, de homens, de pessoa humana, na China. Há mais de 30 mil anos, tinha gente lá. É difícil saber de onde veio isso aí. Parece que a coisa veio da Mesopotâmia, do Egito, e de lá foi para a Índia. Bom, aí veio o hinduísmo, que eu falei. Eles chegaram a essa conclusão, a mesma coisa. Positivo, negativo, tudo funciona numa evolução, tudo é igual. Só que eles botaram nomes diferentes. Mas, é o mesmo fenômeno, a mesma coisa. E qualquer outro povo que fala uma teoria diferente, eu acho que vai estar errado, se for diferente disso. Porque, a não ser que essa mecânica quântica, se vier a mecânica quântica, aí pode ser que tenha alguma coisa. Porque a mecânica quântica, ela apresenta coisas que fora da nossa realidade. Fora da realidade. Por exemplo, você tem o planeta, nós temos a Terra gira em torno do Sol. A rota fica girando. Agora, se acontecer alguma coisa, trombaco, outro corpo celeste bater na Terra, o que vai acontecer? Ela vai mudar o curso dela. Ela está aqui e ela vai mudar aqui. Ela vai fazer uma trajetória. Ela está aqui, bate, vai para cá, 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 e vai para cá. Depois, pega uma outra trajetória, compensando com as forças gravitacionais envolvidas no movimento da Terra. Agora, a gente tem essa noção. Se eu estou aqui, para eu ir lá, eu primeiro vou estar aqui, daqui a pouquinho vou estar aqui, um pouquinho mais ali, depois é mais ali, mais ali, até que eu chego lá. Mas tem um tempo, tem um tempo e tem um espaço para eu percorrer. Na mecânica quântica, olha o que aconteceu. Um átomo, quando está girando em torno do, o elétron está girando em torno do núcleo, lá no início, estou falando do átomo, elétron está girando em torno do núcleo. Chega um momento, ele começa, por exemplo, um satélite, vou ver esse exemplo melhor. Esses, soltaram um monte de satélite aí na Terra, está cheio de espaço, está, existe até uma expressão chamada lixo espacial, de tanta coisa que tem aí. O que vai acontecer? Isso vai cair na nossa cabeça uma hora aí. Não tem a dúvida, tomara que não seja em mim, e nem meus amigos, pessoas que eu gosto. Mas pode cair na cabeça de alguém, não foi planejado. Vocês soltaram lá, agora ele vai perdendo a energia, e fica a sua força gravitacional. Então, porque ele gira por quê? Porque ele tem a impulsão aqui, inicial, e tem a força que puxa para o centro. Então, ele não pode ir para lá porque puxa, mas também ele quer ir para lá. Então, isso aí ele gira, fica girando. Agora, na medida que termina essa potência, só fica a que puxa, então ele cai. Então, tudo isso aí vai cair, mas vai cair, ele está lá, ele vai cada vez, vai girando mais próximo, vai diminuindo o raio, vai cair, vai cair uma hora e cai. Agora, no elétron, no átomo, no caso da mecânica quântica, eles observaram, quando um átomo, um elétron, vai perdendo a velocidade dele, a energia dele para ir para girar, em vez de ele cair, ele some, de repente aparece em outro lugar. Quer dizer, isso é totalmente concebível. Essa consciência, essa experiência da vida, pelos nossos cinco sentidos, não tem condição mais dessa. Quer dizer, que eu estou aqui, de repente eu, puff, apareço lá na Alemanha, de repente, não pego navio, não pego avião, nada, simplesmente, puf. Você fala assim, mas é, né, isso é mentira. Não é, é verdade. Está aprovado isso aí, é verdade. Agora, Eu torço para que isso não seja verdade, porque, aí, né, tomara que ele esteja enganado. Se isso for verdade, então, aí vai ser um problema, porque aí a gente não sabe nada, não sabe nada. É, são total ignorância. Então, assim como nós estamos nessa história da, da, da humanidade, né, para onde que veio. Mas, enfim, Nainte tinha esse conhecimento. Eles tinham, os indianos tinham. E estudaram muito bem, estudaram muito bem, escreveram livros, né. Eu não li, os livros todos, alguma coisa eu li. Mas tem livros, tratando, explicando, né. E praticantes extraordinários, gente com superpoderes, né, baseado nesse estudo. Então, eles dizem que existem sete chakras nas pessoas, né. E aqui, aqui, sete chakras. E você deve conhecer, pela sua pergunta, você, é, está sabendo. Mas eu vou repetir, porque pode ser que alguma pessoa que esteja assistindo não saiba. Então, tem sete chakras. E cada chakras desse, ele armazena energia. Essa energia é os, os, eles, nós, eles, os indus, chamam de prana. Prana. Que é a energia vital, né. Os chineses chamam de chi. E os japoneses, ki. Pra não falar igual, porque eles copiam tudo. Mas, é, também de chi, ki. Já ficou um pouco diferente. Chi, ki, direito. Então, é, o japonês chama de ki. E o chinês, ki. Mas, a descrição, tudo. Que é o ki, pra um chinês, é exatamente a mesma coisa que é o ki, pra um japonês. Eles escrevem até igual. O ideograma é igual. O que é o prana. Então, o prana, ele surge, nasce pela integração entre essas duas forças. Eles chamam de Shiva e Shatki. São as duas, o equivalente ao yin yang. Então, eles interagem, surge o prana. Que constitui todas as coisas. Exatamente a mesma coisa o chinês falou e exatamente a coisa o japonês fala. Isso é explicado no, o japonês não escreve sobre isso, não tem. No shintoísmo. O shintoísmo escreve, só que eles fizeram, eu conheço os dois gráficos. Eles fizeram, se você ler os livros do John Stevens, John Stephen, William Gleeson, por exemplo. Foi o japonês que escreveu sobre isso. Do próprio Ossensei. O Ossensei tem, se você tem uma fotografia, se você assistiu os filmes dele, tem uma fotografia que ele está explicando assim. Tem um quadro nas costas. Tem alguns desenhos, um círculo, um triângulo, um quadrado e um círculo. É aquela ali, aquilo ali é o shintoísmo. Está refletindo o conhecimento do chinês com o conhecimento do hinduísmo. Só que o hinduísmo está mais detalhado. Então, o foco do shintoísmo e do hinduísmo são os sete shaktas. Então, você deveria conseguir pegar a energia que se concentraria embaixo, inclusive a energia sexual, e você evoluiria, você vai evoluir, na medida que você conseguir fazer essa energia aí subindo. Subindo e passando, espiralisticamente, e passando e alimentando os chakras. Alimentando, alimentando, até que chegue no chakra aqui, em cima. Quer dizer, quando você chegar aí, você chegou no máximo, você virou um ser do outro planeta, né? Virou um Deus, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, o que é que ele para fazer isso? Tem lá os seus exercícios de respiração, de postura, de alongamento de músculo e tal. Mas é, como eu falei, não posso falar para o que ele vai. Mas eu acredito que é a mesma coisa do que o chinês, porque se eles copiaram, eles não copiaram de qualquer coisa. E o chinês também copiou, não é só. Por exemplo, uma coisa que, isso é histórico, né? Como é que a arte marcial foi para a China? O rei, um rei da China lá, importante, ele é imperador, sei lá. Esse cara é rei, porque o tempo não tinha imperador aí. Pediu para um famoso monge budista, ele era até um rei lá, da Índia, porque o Buda era da Índia, Sakyamuni, era da Índia. Para que fosse lá para a China ensinar budismo. Porque ele tinha, outros monge tinham ido lá, ele tinha tomado conhecimento e achou que era muito bom. Mas aquilo então, e era uma pessoa bem competente para ensinar, e o Bodhidharma veio. Aí, chegou lá, ele disse que queria aprender, mas é rei, você acha que é rei, né? O rei vai baixar a cabeça para a medicina. É, é orgulhoso, né? Que é orgulhoso, prepotente, né? Então, deve ter sido por isso aí, pelo que eu vi mais ou menos, se não gostou do... Mas não, não vou não, vai embora. Saiu e foi, foi no mostério, lá no mostério de Shaolin. Foi ficar lá e ensinar o budismo lá para os monge. E, mas ele era um excelente lutador, sabia bastante luta. Que os hindus também tem um sistema de luta muito eficiente, mas baseado nessa história ali. As energias e tal, dos chakras e tal. E começou a ensinar, mas ele foi lá para ensinar o budismo, a religião. Mas ele viu que os monge estavam fracos. Não tinha, podia ter bandido, essas coisas, ele não sabia se defender. Então, ele resolveu ensinar a arte que ele tinha para os, para os, os monge. E aí, ele ensinou, não só a luta em si, mas ele ensinou essa parte toda de energia, né? Toda de energia, para que ele pudesse aplicar aquilo na luta. Então, esse conhecimento da energia é uma coisa, a luta é outra. Só que você conhecendo, tendo conhecimento dessa energia, você consegue ficar muito mais forte. Porque você, usando essa energia, na luta, é complicado para explicar assim poucas palavras ali. Mas, vamos embora. É como se você tem um carro, você tem um carro, mil, carro mil, potência do carro mil. E, ele não, você, você precisa chegar numa subida, você acelera, ele não vai, vai ficar falhando. Mas, você pega, põe o, muda o motor, eu põe o turbo. Eu disse, meu filho comprou um carro, um carro bonito, assim, quanto é, carro mil. Eu falei, isso, eu já tinha carro mil, é uma besteira que você fez. Não, mas é turbo. Turbo, é que, tá, deixa eu experimentar. Nossa, a potência é muito maior. Ou seja, turbinou, daí veio a expressão, turbinei. Turbinei, turbinou, quer dizer, né? Então, esse conhecimento de energia, ele turbina a tua técnica. Então, se você vai dar um soco normal assim, né? Dá um soco assim. Se você usa essa energia, você vai dar um soco diferente, você vai dar um soco assim. É, do contrário, turbinou. E, cara, é que eu estou sentado aqui, pode ser muito mais forte. Quanto mais energia você conseguir juntar, acumular, e carregar, mais forte vai ficar o seu. É como um foguete, né? O foguete, quando eles foram, começaram, quando os alemães fizeram, começaram, Werner von Braun, Werner von Braun fez os foguetes VU, V2 lá, do Hitler, mandou fazer. E, aliás, esse é o bichão, né? Os americanos, né? Caramba, era o maior nazista da SS, o Werner von Braun, aplicado para poder fazer os foguetes, pegar ele de braços abertos, levar lá, com todas as honras, e graças a ele, que nós fomos à Lua. Mas, interesse puro, né? Então, no fundo, o pessoal é tudo, funciona por interesse, evidentemente. o foguete, o foguete, quando começaram a lançar, o foguete precisava vencer a barreira, passar para a atmosfera e outras energias que tem para poder chegar, precisava de muita potência. Então, eles começaram, foram aumentando o foguete, até que fizeram o tal do Saturno, o foguete Saturno, bem, vai encher de combustível, vai fazer bastante potência para chegar, até que conseguiram, ou seja, você precisa aumentar a potência. Então, essa energia, esse conhecimento da energia, potencializa o soco, o aprisionamento, a intenção, tudo isso aí, é potencializado por essa energia. E, agora, o conhecimento, não é só a parte marcial, você pode, esse conhecimento, serve para a sabedoria. Por exemplo, você, como eu falei, você pode prever o futuro, quando você vai tomar uma decisão, você já sabe o que vai acontecer, então você, começa a viver, mais produtivamente, tomar decisões mais corretas, porque você não, não vai por caminhos errados, você vai para aquele caminho da energia, do crescimento, da evolução normal da energia. A pessoa que vai envelhecendo, se ele não fica gaga, na medida que ele vai envelhecendo, ele vai experimentando as coisas, e ele vai aprendendo, como funcionam as coisas. Então, ele vai ficando sábio. Por isso que, normalmente, em todos os, esses países, as culturas, sempre as pessoas mais idosas, são colocadas, para ser conselheiro, por exemplo, comandante, presidente. Então, as pessoas, quando são mais velhas, é mais difícil, de fazer besteira, porque, já está experimentado, a gente nova, Hitler, Napoleão, Fernando Collor, gente nova é problema, porque não tem aquela experiência. Agora, se você praticar, arte marcial, querendo ficar forte, você acaba aprendendo, esse conhecimento, e a usar essa energia, e pode ser usada, não só para sabedoria, para desenvolver sabedoria, mas também para medicina, ou seja, medicina, então, acupuntura, massagem, chiás, tudo, mochas, isso aí, tudo, é conhecimento, desse conhecimento indiano, que foi passado na China. Muito bem, agora, estamos chegando, na sua pergunta. Eu não sei, porquê, mas, os chinês, não consideraram, sete, chakras, consideraram, três só. Esse aqui, que chama, seika tanden, quer dizer, tanden é centro, seika, é umbigo, cinco centímetros de tamanho do umbigo, seika tanden, aqui no meio do corpo, meio do corpo é naka, naka, naka tanden, aqui no meio do corpo, naka tanden, e esse aqui, no meio do olho, que chamam de kambitanden. Então, aqui, é mais, a parte emocional, a parte de produção, de entusiasmo, de verbo, por exemplo, esse aqui, é mais energia, potência, ação, é o grande, é o grande, cofre, é o banco, aqui é um banco, aqui é um banco, isso aqui, podia ser um cinema, também, esse aqui é uma igreja, então, acho que é mais ou menos por aí, esse é como funciona, no caso, que os chineses fizeram, e o japonês copiou igualzinho, a mesma coisa, inclusive, esse nome que eu falei, é nome japonês, kami tanden, naka tanden, se re tanden, chinês, eu não sei, eu sei que, esses, esses, os três, eles chamam de tankei, tankei, para os três, se chama os três, tankei, mas, a ideia é a mesma coisa, bom, então, qual é a relação, eu não sei, a relação eu não sei, eu precisaria estudar mais, é, hinduísmo, para saber, mas eu acho, isso é, eu acho, não sei, não vai tomar isso como certo, mas, é uma ideia, eu acho que o que eles fizeram, eles resolveram concentrar, o centro, o set, e concentraram, e, concentraram três, quer dizer, não tinha uma mesma ideia, é uma coisa, mas dividir, ter sete juntou, você tem duas empresas, né, uma faz terraplanagem, outra, de obra, uma faz terraplanagem, outra faz eletricidade, ou melhor, uma faz serviço de hidráulica, outra de eletricidade, isso é muito comum, assim, os prédios, as obras, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, normalmente você contrata uma firma de engenharia, e uma firma de, de, de eletricidade, né, mas, vamos supor que as firmas, por alguma razão, né, esse dono aqui, dessa firma aqui, morreu, ficou firme, o meu filho não se interessava muito, e esse aqui, já, mas ele tinha dinheiro, esse aqui estava meio sem dinheiro, mas era jovem, os filhos estavam trabalhando junto, mas peraí, eu estou precisando do seu dinheiro, você está precisando da sua juventude, vamos fazer uma nova firma aqui, fazemos uma só, vamos fazer hidráulica e elétrica juntas, e a gente toca aula e ganha dinheiro, né, então, eu acho que foi isso que fizeram, pegaram, o chakra, e alinhado, juntaram, eu acho que foi isso que aconteceu, agora, como esses três centros, se relacionam, eu não tenho conhecimento para te falar, mas agora eu posso te falar desses três centros, esses três centros sim, né, tudo na arte marcial depende desses três centros, é muito importante você tomar consciência, desses três centros, como eles funcionam, cada um funciona de um jeito, e você tem que movimentar o corpo, e as técnicas, todas as técnicas, estão relacionadas a esses três centros, então, isso é, é coisa para, você sabe, é muito trabalhoso, não dá para explicar, por palavra, resumidamente, tem que, só na prática, que dá para explicar, mas basicamente é isso, um é mais para, para você fazer força, o outro, para você fazer, movimentar sua energia, seu ki, depende muito desse aqui, movimentar, produzir, movimentar, e esse aqui, é para você, é dirigir, esse é o, é o, é o, é o, vamos dizer, esse aqui, é o chefe da família, o avô, normalmente o avô, esse aqui é o avô, esse aqui, é a mulher, a esposa, e esse aqui, é o homem, então, homem, esposa, avô, ou, esse aqui, também, pode ser que ele, acabou, pode ser que ele, amadurece, ou, às vezes, esse aqui, então, esse aqui, ele alimenta, ele recebe, e alimenta, alimenta o, o, aqui, agora, esse aqui, o hará, esse aqui, o chamado hará, que a gente chama de hará, que é o, o, o seca também, ele, é, é, ele recebe, energia mais da comida, tem, tem energia, é, original, já, original, já veio da, da natureza dele, mas, ele recebe mais energia, vinda dos alimentos, que você come, esse aqui, já recebe mais do ar, então, você tem, que mais do ar, que mais da comida, né, e, esse, isso tudo, tem, tem técnicas para fazer isso, você jogar essa energia, para cá, e essa para cá, de maneira que você, faça as coisas com sabedoria, e com energia, com potência, com coragem, com determinação, com realização, então, desenvolver o hará é muito importante, se você não tiver o hará forte, você não faz nada, você não vai ter personalidade, não vai ter, firmeza, não vai ter, capacidade de liderança, né, iniciativa, não vai, e, se você não tiver, desenvolvido isso aqui, você faz, 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 aquele monte, no final, firma, fale, porque falta, então, a, quando você treina a arte marcial, isso que é a beleza da arte marcial, quando você treina a arte marcial, você está aprendendo, a viver, né, então, Aikido, Aikido é isso, Aikido, viu tudo isso, os japoneses viram tudo isso, e falaram, puxa, então, vamos treinar isso aí, para a gente ter sucesso, para a gente ter saúde, para se dar bem com os outros, para a gente, para que tudo aconteça de bem, e, então, o treino do Aikido, não é para lutar, a luta, é como se fosse uma ginástica, um exercício, é, mas, o importante que interessa, é você desenvolver, os seus potenciais, ou seja, no fundo, você vai desenvolver, acredito, os sete chakras, só que trabalhando em três, no chinês, no japonês, bom, o resto da pergunta sua, é a Kundalini, então, o que é a Kundalini? A Kundalini é, pelo que eu estudei, o Instituto do Hinduísmo, é isso aí, quer dizer, você tem uma energia, que está concentrada, que tem muito a ver, com, com, energia sexual, tem muito a ver com a energia sexual, fica no baixo da, no baixo da coluna, é a coisa mais, primitiva, e, e à medida que ela vai subindo, ela vai refinando, você vai refinando, ela vai subindo, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que chega aqui, então, conforme você vai vivendo, você vai subindo, então, é isso que eu podia dizer para você, agora, Kundalini, é um tipo de Ki, é um conceito um pouco diferente, posso dizer que é um tipo de Ki, não deixa de ser uma forma de Ki, né, mas, o objetivo dela, é você, fortalecer, esse chakra, na medida que ela vai subindo, ela vai, fortalecendo, o chakra, então, espera mais um pouco, mas, no futuro, talvez, eu possa explicar melhor, se essa é a próxima pergunta, é do Luiz Moraes, o que é Tadahima? Tadahima, 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 quer dizer, o momento presente, agora, já, agora, o momento presente, agora, isso é Tadahima, é um conceito muito importante, porque, você, quando você tem, você vai fazer qualquer fenômeno, por exemplo, você está aqui, você vai daqui para lá, quando você está aqui, é uma coisa, daqui a pouquinho, está aqui, daqui a pouquinho, está aqui, agora, isso que está aqui, é igual, isso que está aqui, não é, quando eu comecei essa entrevista, eu era uma pessoa, hoje, agora, sou outra, sou outra mesmo, outras células, outra tudo, outro pensamento, mudou tudo, mudou um pouquinho, mas mudou, não é uma pessoa, não é, ou seja, isso foi objeto de discussões, filosóficas, na Grécia, intensas, porque tinha, filósofos que achavam assim, mas, se, se, todo momento, se não existe um momento, se está sempre, se está sempre andando, então, então, não existe nada, então, nada existe, porque, se não, se não existe, se não está tudo mudando, então, então, não existe, por exemplo, esse tipo de discussão, teve, filósofos famosos, que estavam discutindo, isso ajuda, o outro já acha que não, o outro já acha que, você, você pode, estar neste movimento, e ao você se deslocar, você continua mesmo, você não, então, uma coisa existe, na medida que ela se desloca, ela vai mantendo, aquela mesma, integridade, esse sistema, é, 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 a ideia dos, dos, dos orientais, dos chineses, dos japoneses, é, essa é a ideia, quer dizer, você, tem aquela presença, aquele centro, no tempo, no espaço, e você, concentra, e aí, essa concentração, você vai mudando, você vai mudando, mas ao mesmo tempo, que você vai mudando, você mantém aquela tua, insegna, aquela tua integridade, quer dizer, vamos supor, você está aqui, vamos supor que você, troca de roupa, e hora em hora, você está aqui, você está com um paritó, de a pouquinho, você põe, uma jaqueta, de a pouquinho, você põe, uma blusa, de a pouquinho, chega uma hora, você tira a camisa, você começa, com outra camisa, mas é a mesma pessoa, a mesma pessoa, embora que ela está mudando, está mudando, e está mudando internamente também, mas, embora, ele esteja mudando, o espírito dele, é o mesmo, que está mudando, eu acho que é isso que é o certo, meus sentidos dizem isso, a gente está mudando completamente, mas, o espírito continua o mesmo, o espírito, a maneira de pensar, tudo isso muda, sentimentos, tudo muda, mas, aquela força, aquela coisa que te une, que te constitui, que é o espírito, esse é o Ishirei, que o Sasei falava, Ishirei, um espírito, e esse espírito, permanece, Shikon, quatro, a psique, se divide em quatro, esse assunto é complicado, se divide em quatro, Sangue e Hashiriki, aí você está falando do movimento, então, se você analisar as técnicas de Aishido, tudo está baseado nesse princípio, como que você faz a técnica, você tem que obedecer a esse padrão, Sanguei, Hashiriki, Ishirei, Shikon, Sanguei, Hashiriki, é a essência do paradigma, paradigma, a programação do Aikido, é essa, que é a programação da vida, o Aikido, até que a de Aikido, é um fenômeno vital, da natureza também, não é só da vida, eu traduzi o livro do filho do fundador, que o chamaram, eu traduzi, fiz uma tradução, e nessa tradução, estava Kokyu, em japonês quer dizer respiração, então, eles chamaram-se de Kokyu, mas isso é uma metáfora, é uma metáfora, na verdade, Kokyu não é respiração, Kokyu é uma pulsação, então, a técnica, quando você faz a técnica, você pulsa, é, espera aqui, com essa quarentena, aí eu não posso, está no tatame, nada assim, senão eu ia mostrar para vocês, como que funciona a técnica, se você não faz assim, você não está praticando, Aikido, você está praticando, Jujutsu, você está praticando uma, técnica de defesa pessoal, mas não, Aikido, Aikido não é assim, Aikido, você tem que, é, pulsar, agora, Tadayma, é agora, então, quando você vai fazer uma coisa, é na hora, momento presente, aqui e agora, quando a pessoa ataca, você não pode hesitar, vou fazer daqui a pouquinho, vou fazer antes, não, na hora que ele está atacando, você tem que atacar, é naquele mesmo momento, e rápido, não é rápido, tão rápido, o Osensei falou, Katsuhayabi, Katsuhayabi, quer dizer, vitória rápida, com a luz do sol, e a luz do sol é 300 km por segundo, é muito rápido, então, o pensamento também, depois o cara pensou, você está, conectou, os dois, você fez Aiki, aí, você não conduz, o corpo da pessoa, você conduz, o Ki, por isso que é Aiki, caminho do Aiki, então, você, quando você pega bastante experiência, treina bastante tempo, e a outra pessoa, também, tendo bastante tempo, ele sente bastante o Ki, você também tem, então, você consegue fazer a técnica, você não precisa nem tocar na pessoa, você consegue fazer, se a outra pessoa não sente, nada, tem gente que não sente nada, eu sempre falo isso, se vier um cachorro morder aqui, você fica assim, a hora que o cachorro mordeu, aí que ele vai se mexer, se vier o cachorro, não tem assim, essa percepção, então, essa pessoa precisa treinar bastante, Aikido, e gruta marcial, para desenvolver a percepção, para sentir um pouco, você não fica, bitolado, fica só, não tem, não consegue perceber a vida, é igual uma pedra, uma pedra, pedra não percebe nada, a planta percebe bastante, o animal percebe mais, o homem percebe muito, mas isso, isso precisa ser desenvolvido, essa percepção, e dentro dessa percepção, você tem que estar daí, você tem aquele momento, se a pessoa te atacou, você atrasou um segundinho, pronto, a técnica não vai funcionar mais, aí você precisa fazer força, você depende de força muscular, então, não pode, você tem que treinar, não, o Sansei falava, Aikido não é treino, do corpo, é um treino da mente, muitos anos, décadas eu treinei, pensando, que era um treinamento do corpo, agora, após, uns 10 anos para cá, eu percebi, embora eu já estivesse, fazendo isso, mas não tinha, não estava entendendo, o que estava acontecendo, agora, é isso, Aikido é um treino da mente, é um exercício mental, se você não desenvolver, a sua percepção, a sua mente, você não vai conseguir, fazer as técnicas, sem fazer força, você faz, você faz força, e pior, e eu já fiz muita experiência, defesa pessoal, não funciona, se engana, quem está treinando Aikido, sem treinar Aiki, e está treinando uma arte de defesa pessoal, não está, e eu até provo isso, muitos professores de Aikido, começam a ensinar golpe, bater, chutar, porque ele vê que não funciona, e ele vê que os alunos, querem aprender Aiki Marcial, então vamos botar, soco, pontapé, não é a temia, a temia é outra coisa, é golpe, não sei em japonês, o nome disso, mas, golpe, soco, porque não consegue fazer o Aiki, mas não adianta ficar, porque se for andar no soco e pontapé, não vai aprender nunca, vai se contentar com isso aí, e vai parar de procurar, mas eu digo para vocês, se você insistir, eu sou prova disso, quem quiser vir, um dia experimentar no jogo, pode vir aí, eu gosto, é possível você perceber a energia do outro, e fazer a técnica, sem tocar na pessoa, é possível, desde que a pessoa, tem a percepção também, funciona mais ou menos assim, como um portão de carro, e um controle remoto, você chega, aperta o botão, o outro, o sensor do portão, sente, e levanta o portão, e abaixa, televisão é a mesma coisa, e aperta, e capta, se ela captar, a sua energia, você não precisa dar o soco nela, você dá o soco, mas não fisicamente, você dá o soco, com o que? Com a energia, e ele recebe, ele recebe, cai, é engraçado, é muito engraçado, se a gente vê, vê assim, a pessoa não acredita, não, mas é possível fazer assim, todo mundo, claro que não, se fosse assim, com o que eu estou fazendo hoje em dia, eu sei, eu iria para a Olimpíada, lutar judô pelo Brasil, e você ganha a medalha, primeiro lugar, porque a medalha de ouro, porque eu derrubaria todo mundo, não precisa usar força, mas não é verdade, porque, se o camarada não tiver percepção, vai dar o que você botar o controle remoto aqui, se ele não tem percepção, não acontece nada, tem que ter percepção, então, essa percepção, vem, está daí, você tem aquela percepção, você sabe, aquele momento, aqui e agora, não é daqui um segundo, daqui dois, aqui e agora, e a vida também é assim, nosso corpo é assim, tem que estar daí, se você fizer qualquer coisinha na pele aqui, pega uma gilete assim, corta um pouquinho, na hora que você está cortando, o corpo já está consertando, é imediato, respiração é uma coisa, você está respirando aqui, respirando, já está, o ar, e a, na hora que você respirou, já está tudo sincronizado, então, isso, é, está daí, não pode não. Chegamos ao final de mais uma live, gostaria mais uma vez, de agradecer os ensinamentos de hoje, gostaria de ter alguma mensagem, para todos que nos assistiram? Puxa, eu falei demais, e desculpa, que pena, não deu para falar muita coisa, bom, eu vou só complementar o que eu estou falando então, o que é Koto-Dama? Koto-Dama, o Asasei disse, Aikido é Koto-Dama, o que é Koto-Dama? Koto-Dama é, é um pouco mais complicado, bastante mais complicado, mas, em linhas gerais, significa o seguinte, tudo funciona por vibrações, tudo, tudo, o mundo inteiro é vibração, então, se você, se você, por exemplo, se tem uma janela de vidro, vidro fino, passa um avião a jato, muito forte, e a frequência do barulho do avião a jato, coincide com a sequência do vidro, o vidro estoura, e aquele negócio, tem um vidro de cristal, um copo de cristal aqui, aquelas cantoras líricas, aqueles vidros, ah, o vidro quebra, por exemplo, essa é a ideia, a vibração, tudo depende de vibração, então, ele falou, Aikido é Yamabiko, Yamabiko quer dizer, eco da montanha, yamabiko, o que que eu quero dizer, eco da montanha, eco da montanha, então, você chega na montanha, você chega e fala, ah, a montanha fala, ah, mas, aquilo imediato, pelo estado do som, 240 metros por segundo, não é tanto assim, mas, esse mesmo é, quase praticamente do mesmo, quer dizer, ah, ah, aquela sincronia, essa sincronia é a Aiki, isso é a Aiki, e o que que é Aikido, se não, sincronia com o Ki, Aiki quer dizer, sincronia com o Ki, reverberação com o Ki, então, por que que Aikido é Kotodama, porque Kotodama é exatamente isso, você gerar vibrações, e provocar reações em você e nos outros, e nas coisas, por exemplo, se você quer, você precisa ficar forte, então, você faz a vibração de ficar forte, você fica mais forte, você quer fazer vibração de, 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 divisão, faz vibração de divisão, quer dizer, tudo, tudo, tudo se trata de, ondas, vibrações de ondas, e nós, nós somos, emissores de ondas, somos que nem uma emissora de rádio, a gente emite onda, precisa ter uma técnica para fazer isso, e se você não souber ela, você não consegue fazer Aikido, é difícil, mas, tem que saber a técnica, senão você treina 20 anos, e 50 anos, você não aprende, porque, é complicado, isso aí, mas, existe, você tem que, o tempo, o treino do Aikido, tem que ser feito de maneira, que você, vai a cada dia, aumentando, aumentando, para você conseguir emitir as ondas, e o outro, receber as ondas, é, é, que você faz, é mais, então, não dá para fazer Aikido, em uma pessoa que, tem, é possível, é possível, é mais difícil, mas, é possível, porque, aí, vira uma luta, né, você tem que, você tem que, você tem que fazer, fazer a pessoa perceber, fazer a pessoa perceber, a sua energia, então, aí, usa-se o Atenim, o Atenim é isso, é uma ação que você faz, para, fazer com que o seu atacante, desperte, e sinta a tua energia, então, você, desperta, o sentimento, é como se você, ligasse, ligasse as antenas, do atacante, e na hora que ele sente, aquela energia, você põe a sua, aí você funciona, né, mas, não é fácil, né, não é, luta é luta, então, embora, eu, 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 eu gosto de ensinar para os meus alunos, golpes também, balate, etc, eu gosto, mas não é a EIKII II, a EIKII II, eu gosto de ensinar pelo seguinte, porque como demora muito para você desenvolver, essa parte de, de, demora muito para você conseguir fazer, isso, então, a pessoa treinar 2, 3, 4 anos Aikido, ela não consegue fazer isso aqui mesmo de verdade, acho que é muito bem ensinado, vai aos 10 anos, se ensinar bem, praticar os exercícios direito e tal, vai aos 10 anos, agora se não praticar, treina 50 anos, não vai aprender Aikido, não vai aprender Aikido, então e aí, não tem defesa pessoal nenhuma, então é importante saber usar o Ki, isso não demora muito, isso é fácil, que nem faz Karate no estágio mais baixo, estágio mais alto é igual a Aikido é a mesma coisa, mas estágio mais baixo, ele aprende a usar o Ki para potencializar o corpo, utilizando, usar melhor o seu corpo, você faz, constrói catapultas, polias, molas, enfim, um monte de máquinas, você pode construir com o seu corpo e potencializar o seu nome, isso que você aprende no Karate. Eu ensino isso também para os alunos, porque é defesa pessoal, mas isso não é Aikido, isso é, embora que para o Aikido precisa, você ser Aikidoista, você tem que ser capaz, aquela mesma potência que você dá num soco de Karate, você tem que conseguir fazer isso no Aikido, se você não fizer, você não entendeu o Aikido, tem que saber, porque a energia é a mesma, você tem que usar a energia, só que no Aikido você não usa a energia para bater, você usa a energia para agarrar, para pegar, a ideia do Aikido, você tem duas maneiras de se defender, igual os romanos antigos, tinha dois gladiadores, tinha um que tinha o escudo aqui, o gladio, a espada, e o outro, uma rede e um tridente, então um batia, matava o cara, tirava e batia, essa linha mais do Karate, defende, bate, Karate, e o outro é o Aikido, joga a rede, o cara pega, ele pega o tridente, então o Aikido é mais assim, você agarra, então a energia que o Karate usa para bater, você tem que usar ela para agarrar, você chamava de In-no-ko-kyo, Ti-no-ko-kyo, você capturar a energia centrípeda, então o treino do Aikido é feito para isso, mas só que como as pessoas não sabem, a maioria não sabe, então não treina, não treina, então não aprende, mas no fundo do treino do Aikido, quando você entende como funciona o Aikido, você vê que é o mesmo treino do Karate, só com isso, um quer bater, o outro quer pegar, mas é isso então, muito obrigado pela atenção, e até a próxima.